E não se esqueçam do sorteio em parceria com a NeshaStory e vários outros youtubers da Flipknife Doppler Freeze 4 Factory New com Flute 0.01, azulzinha, linda demais. Pra participar é só acessar o link que tá aí embaixo na descrição. Boa sorte a todos vocês! E o sorteio mensal exclusivo pros clientes da loja tá bombando, galera. Pra participar é muito simples, faça uma compra lá no site da Nesha, faça um tweet com o print da skin que você comprou, marcando o arroba da loja e o meu também, que você já tá concorrendo automaticamente, galera. O prêmio do mês é uma linda luva Hydra, então participa, não fica de fora. Boa sorte a todos vocês! E o Roger, Roger Dett, foi lá na Nesha, comprou uma FAMAS e uma P250, muito lindas, utilizando o código do Gus, muito obrigado, meu querido. O Dioguim foi lá na Nesha e comprou uma Glock e uma Desert Eagle também, utilizando o meu código, muito lindas as skins, cara, muito obrigado pelo apoio. E o Shedzera foi lá na Nesha também e comprou uma M4A4 Hellfire, muito linda também, cara, a M4A4 Hellfire é uma skin que eu sou muito fã. Quer fazer igual eles, caras? É só ir lá na Nesha, utilizar o código do Gus, que você vai ganhar um salve em um vídeo futuro aqui no meu canal. Se você não apareceu ainda, galera, calma, fica tranquilo que você tá na fila pra aparecer também, fechou? Bora pro vídeo! Depois de uma semana relativamente tranquila e um grande campeonato, que foi a IM Sydney, vamos pra mais um vídeo de notícias aqui no canal do Gus. Cês já tão ligado, galera, cês tão ligado. Segunda-feira é vídeo de notícias aqui no canal do Gus. Mas tem gente que espera meu vídeo sair pra jantar, pra fazer qualquer coisa. Então, vamos lá, galera. Segunda-feira é vídeo de notícias e rolou bastante coisa interessante aí durante a semana passada. E vamos começar logo já sobre a... E vamos começar rapidamente aqui já sobre a IM Sydney. Eu fiz apenas o vídeo falando sobre a semifinal, no qual eu disse que a Liquid iria vencer a MIBR pra passar pra grande final. E, bom, de fato, isso aconteceu, né? Eu vou primeiro, então, fazer uma pequena recapitulação do campeonato sobre isso que eu falei da MIBR e tal. E aí a gente fala um pouquinho também aí sobre a grande final, que foi, inclusive, uma baita grande final, galera, de verdade. Os confrontos de semifinal, vamos resolver eles basicamente aqui em... Bom, a MIBR tentou, mas ficou no quase, mais uma vez, né? Bateu na trave. Durante a Mirage, eles fizeram muitos vacilos, de fato. Perderam rounds anti-ecos, etc. Isso, inclusive, facilitou bastante o caminho da Liquid nesse mapa. Mas, na NUC, que foi, inclusive, o mapa de escolha da Liquid, eles mostraram pra gente que eles estão treinando bastante esse mapa, né? Foi um mapa bem disputado. Inclusive, a MIBR conseguiu até vencer o primeiro half. Só que, quando virou pro segundo half, velho, eu acredito que o psicológico começou a pesar um pouquinho e a Liquid conseguiu fazer um comeback. Mas, sim, velho, foi ponto a ponto, ponto a ponto e foi pra overtime. E no 14x14, se não me engano, foi no 14x14, aquele lance do Phelps e o Fallen contra dois caras da Liquid. Se o Phelps não tivesse tentado ficar equilibrado na parte de cima lá do Bomb, eu acredito que eles teriam conseguido vencer aquele ponto e as coisas teriam sido melhores pra MIBR. Eu não sei se foi no 14x14 ou no 13x13. Foi alguma coisa nesse gênero aí, nesse sentido. O que importa é que a MIBR tá tentando, ela tá evoluindo e ela tá crescendo, tá? Ela conseguiu chegar na semifinal do campeonato e por pouco ali, né, não foi pra grande final. Por pouco, né, é, foi quase, foi quase, galera. Bom, dois mapinhas a zero pra Liquid, no primeiro mapa na Mirage foi 16x10 e na Nucky foi 19x15. A MIBR lutou tanto pra conseguir fazer chegar no overtime pra quando chegar, é, tomar 4x0, né, velho. Realmente ele foi triste de assistir, mas infelizmente foi isso que aconteceu. O que importa é que a MIBR tá conseguindo, tá continuando ali a treinar, a ir em frente e a gente tem que continuar na torcida, galera. É isso que importa, a gente não pode parar de torcer pra esses caras. E assim, muita gente interpretou mal o meu tweet lá, né, porque nesse lance do Phelps em específico, eu até cheguei lá no Twitter e falei, Phelps, nossa. Mas assim, eu não falei do jogo inteiro do Phelps, não. Então, o Phelps, eu não acho que ele tem que sair do time, velho. O nego que fala isso, pelo amor de Deus, é burro. É burro ou é ignorante, tá ligado? Uma das duas coisas. Eu acho que nenhum jogador da MIBR tem que sair. Eu acho que eles precisam focar, manter a calma, usar o psicológico, entendeu? Assim, por que vocês acham que a Astralis tá indo tão bem? Os caras têm uma equipe de psicológicos. Eles têm um cara que é ex-militar e é psicológico deles, entendeu? Que é psicólogo, inclusive. Então, caras, é isso que eu tô falando. MIBR trabalha esse psicológico, entendeu? É isso que eu acho que precisa. Não precisa trocar player. Não troquem player ainda. Tá cedo demais pra isso. A outra semifinal me surpreendeu um pouco, de fato. Eu tenho que dizer a vocês ali. Eu não esperava a Fineric passando pra grande final. E eles passaram. Foi dois mapas a um em cima da NRG e na RG. É difícil falar inglês, né? É mais fácil falar NRG mesmo. O primeiro mapa na Inferno foi 16x11 pra Fineric. Na Train foi 16x8 pra NRG. E na Mirage, né? O mapa derradeiro foi 16x10 pra Fineric. O cara, o Debs foi o jogador que ficou um pouco mais ali a desejar no time da NRG. Enquanto, caras, por incrível que pareça, quem mais matou na Fineric nessa semifinal foi o Existe, cara. O Existe. Realmente, o cara é... Foi bagulho de louco, hein? É, por essa eu não esperava, não. E, bom, vamos falar sobre agora a grande final do campeonato. A Liquid vinha como a favorita pra vencer esse confronto, né? E pra ver se ela conseguia tirar esse tabu de ganhar finalmente um campeonato grande, né? Faltava assim, ah, preciso ganhar um campeonato grande. Agora, ela teve a oportunidade contra a Fineric numa MD5 muito bem jogada. Foi uma série de cinco mapas. E, bom, galera, o primeiro mapa foi Cache, 16x10 pra Fineric. Na Overpass foi 16x14 pra Liquid. Na Mirage, 16x8 pra Liquid. Dust2, 16x6 pra Fineric. E na Inferno, 16x9 pra Liquid. Pra fechar a série em três mapas a dois pra Liquid. O MVP do campeonato foi o Twisted. Não tinha como ser outro cara. Ele jogou demais, demais, assim. Ele jogou o campeonato inteiro. Mas essa fase ali de semifinal e grande final, ele jogou muito, mas muito bem de verdade. O saldo final do campeonato, então, foi a Liquid, levando 100 mil dólares de premiação. Em segundo, a Fineric levou 40 mil. Entre terceiros e quartos, NRG e MBR, levando cada um 20 mil. Entre quintos e sextos, Nip e Maus Sports, levando cada um 10 mil. Entre sétimos e oitavos, Big e Grand Hound, levando cada um 8 mil. Entre nonos e décimo segundo, ficou MVP PK, Chiefs e Renegades, levando cada um 5 mil. E entre décimo terceiro e décimo sexto, ficou United, Heroic, Boot e Vich, levando cada um 4 mil dólares. Agora, umas pequenas considerações finais sobre o campeonato. Eu gostei muito da Maus Sports, tá? Pro campeonato de estreia deles em LAN, foi muito bem ali ficar entre os quintos e os sextos. A Grand Hound me surpreendeu muito, ficando entre os sétimos e oitavos. A Renegades e a Faze foram as decepções desse campeonato pra mim, cara. Ambos ficando ali entre os nonos e décimo segundo, levando só 5 mil dólares de premiação. Eu esperava muito mais dessas equipes, infelizmente eles deram adeus muito rápido. E bom, sobre o resto, foi o que eu já falei pra vocês. Gostei muito da MIBR, subindo cada vez mais. Fineri, que me surpreendeu muito. Liquid finalmente quebrou o tabu. E NRG também, continuando o excelente trabalho que faz. Agora, vamos falar de um campeonato que rolou nesse fim de semana aqui no Brasil, que foi a final da Excel Brasil Premier League. A Season 8 desse campeonato, que foi jogada entre Bulldozer e Redemption. E uma série tranquila pra Bulldozer, eles venceram por dois mapas a zero. Redemption, que foi o time que foi jogar lá a Dreamhack Open Hill. Vocês devem lembrar aí, recentemente rolou isso daí. Então, eles foram derrotados pela Bulldozer por dois a zero. O primeiro mapa na NUC foi 16x10 pra Bulldozer. E o segundo mapa foi Mirage, 16x8 pra Bulldozer. Esse resultado garantiu aí uma premiação de 8 mil reais ali pra Bulldozer. Em segundo, a Redemption levou 5 mil. E essa grande final foi basicamente pra ver quem ia ficar com maior grana ali em premiação. Porque ambos, por serem finalistas, já estavam confirmados na Excel La League, que é o próximo grande torneio que vai começar aqui na Sul América. Agora, sobre umas trocas de player, galera. Mais especificamente ali, uma que a North fez, que inclusive me deixou até um pouco espantado, eu diria, né. Eles tiraram o Cade, né, da equipe, o Cajun. No caso, eu já esperava ver o Cajun saindo da equipe, porque ele é um cara que tava deixando um pouco a desejar, etc. Ele que, inclusive, estava fazendo a função de capitão. E assim, ele saiu pra dar lugar ao Valdi, né. O Valdi virou o capitão no lugar dele. E qual vai ser o quinto player, né? Qual é o novo quinto player da equipe? O Jug, né. O Yugi, no caso, que era o jogador da Optic Gaming, cara. Eu não esperava ver o Jug ou o Yugi saindo da equipe da Optic desse jeito, tão rápido. E, cara, saiu e entrou pra ser o AWP da North. E assim, agora o time da North ficou com o Valdi sendo o capitão. Eise, Kierbai, o Gage e agora o Yugi. Galera, de verdade, eu tô botando fé nesse time da North, tá. Eu acho que o Cajun era um cara que ficava muito ali, né. Ficavam ali sendo a âncora do time. E assim, mano, a North sempre teve bons nomes. Quem, o Valdi, que é um excelente jogador, assim, muito bom. Foi top 20 do mundo da HLTV. O Eise, que assim, quando ele era jogador da Phase, mano, ele era muito bom. Inclusive, ele saiu da Phase pra entrar nesse time da North. Desde que entrou, ficou um pouco apagado, mas ainda é um grande jogador. Kierbai, é o Kierbai, era jogador da Astralis desde que entrou na North também. Baixou um pouco rendimento, mas ainda é o Kierbai. O Gage é um cara que não faz nem cheirar pra mim. E o Yugi, mano, agora é um excelente AWP. Eu sempre gostei do jogo do Yugi. E agora, mano, eu tô realmente ali otimista sobre o futuro da North. Eu acho que realmente isso aqui pode vir a dar bom, galera. Oié! E agora uma troca dentro do Brasil, galera. Foi anunciado o novo time do Guto, galera. E assim, eu particularmente tô bem hypado pra esse time. Porque assim, eu não esperava ver o Guto, né? O Guto aí, jogador da Detona, jogando profissionalmente desde que ele saiu do time da Detona. E assim, eu tô muito feliz de vê-lo jogando novamente. E assim, ele entrou no time da Falco, que fez um time com nada mais nada menos que com o Kogu. Sim, nosso querido Kogu, como o coach. Ele entrou pra ser o coach da equipe. E galera, de verdade, eu tô bem hypado pra ver esse time aqui também. Mano, pra vocês terem ideia, o time agora da Falco ficou com o Guto, o Frazan, o Delboni, o BLD e o Kaique, velho. O Kaique, que não joga profissionalmente desde que saiu da Team One, agora vai poder ali voltar a jogar. E o Kaique é um cara que dá muita bala. E eu tô feliz de vê-lo aqui jogando novamente. E o Kogu é o coach dessa equipe, velho. O Kogu vai poder trazer ali a sua experiência do CS 1.6 e CS Go pra auxiliar esses caras a jogar campeonatos aqui. Cara, e de verdade eu tô hypadaço, velho. Eu tô hypado. Olha isso, olha esse time, cara. De verdade, o Maguri tá louco aqui, rapaziada. Por enquanto, não temos ainda notícias. Pelo menos eu não vi nenhum lugar sobre campeonatos que a Falco vai disputar. Se já saiu alguma coisa, por favor, comentem aí abaixo que eu vou ficar muito feliz em ler. E pra finalizar o vídeo de notícias da semana, vamos dar uma olhadinha no Top 30 da HLTV que foi atualizado. E tivemos alterações, galera. Tivemos alterações muito boas. Vamos lá, então. Primeiramente aqui, no Top 5, de fato, não houve alteração. Temos Astralis em primeiro. Liquid em segundo. Ganhando ponto pra burro. Tá chegando perto da Astralis, velho. Terceiro tá na via aqui. Em quarta, a Faze. Em quinto, a Ence. Agora, vamos lá. Em sexto lugar, a Fineric subiu quatro posições. Agora está na sexta posição aqui com 389. A MIBR não subiu nenhuma posição, nem caiu. Continua em sétimo lugar. Em oitavo, a NRG, que subiu três posições. Agora tá com 347 pontos. A NIP caiu uma posição no ranking. Tá com 326. E a Renegades, pra fechar o Top 10, agora tá com 285 pontos. Caiu quatro posições, cara. Realmente, esse campeonato, eles jogaram muito mal. E, né, mereceram aí essa queda. Infelizmente, quero ver esses caras jogando muito, gente. Quero ver eles jogando muito. Infelizmente, aí, né, a Gratis Faction ainda tá desfalcado com problema de visto. E não vai poder ajudar a Renegades em campeonatos nos Estados Unidos. Vamos lá. A Vitale também caiu duas posições. A Mousesports, cara. Com esse campeonato, ela subiu fucking nove posições, mano. Fucking nove posições. Os caras tão jogando muito, irmão. Décimo segunda posição aqui. Muito bom. Eu acho que isso aqui é uma questão de tempo pra estar no Top 10. Pra ocupar aqui uma oitava, sétima posição. Até subir, hein, mano. Quem sabe no lugar da Ence aqui. Quem sabe. Vamos ver. Deixa eu ver o que mais. North caiu três posições, né, também. Trocou aqui o jogador. Mano, a Greenhound subiu trinta e uma fucking posições. Lord Valdemort. Que que é isso, mano? Os caras tão na décima nona posição agora. Fúria, infelizmente, caiu uma aqui. Bad. Fuse bad. Spirit subiu quatro. E MVP PK subiu desde fucking nove posições, mano. Então, é isso. Top 30 é isso. A Complexity trocou o logo dele. Está horroroso. Mas, bom, galera. Esse aqui, então, é o Tropi. Falei bem. O Top 30 da HLTV dessa semana. E é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se vocês gostaram, não se esquece que vocês têm que dar aquele like pra mim. Por favor, compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação, cara. Compartilha com os bro. Compartilha com a família. Compartilha no grupo do Whats. Compartilha com todo mundo. E, véi, dá like e faz tudo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Eu acredito que amanhã eu não vou postar vídeo. Eu vou dar uma descansada. Mas, quarta-feira, eu vou voltar com uma série que eu fiz aqui no canal bem um tempinho atrás aí. E vocês gostaram bastante. E, ó, ó, eu acho que vocês vão gostar aí do que eu estou planejando. Vamos ver se vocês vão curtir. Fechou? Então, até o próximo vídeo, galera. É nóis. Valeu, falou e fui. E, ó, 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 ó Obrigado.